Fala meus queridos, meus amigos, olha é o seguinte, como é dirigir na maior metrópole da América Latina? Estou aqui falando diretamente da cidade de São Paulo no extremo leste e para quem não me conhece, eu me chamo Claudinei Lucena, então solta a vinheta! Bom galera, estou começando meu dia agora, comecei um pouco tarde hoje, olha, até eu sair de casa hoje demorou, viu? Eu acordei 8 horas da manhã, fui dormir ontem muito tarde e é assim, quando a gente puxa muito em um dia, no outro dia o que acontece, você acorda mais tarde, né? Por isso que a gente tem que ser bem organizadinho ali para não ter este problema, né? Nós vamos sair aqui em uma viagem, o aplicativo está desligado, tá? Deixei ele desligado para poder fazer esse vídeo e só lembrando que como eu moro em uma região periférica, a criminalidade é alta, as viagens são mais curtinhas eu prefiro não começar aqui, né? E é o que a Uber tem feito? A Uber ela tem, a gente quando coloca o direcionamento, a Uber ela ao invés de trabalhar com você, para jogar você lá para a região que você está querendo ir ela às vezes joga para trás, por exemplo, ontem eu liguei aqui o aplicativo logo cedinho Peguei o aplicativo, opa vou colocar aqui sentido Avenida Paulista, essa região assim que é uma região boa para se trabalhar e aí quem sabe eu pego umas viagens boas, boas, né? Para ir para lá E aí assim eu fiz E o que aconteceu? Ela me jogou, foi mais para trás Ó, ela me mandou para Ferraz de Vasconcelos, que é uma cidadezinha na região metropolitana de São Paulo Depois ela me jogou para Guarulhos e eu nada de chegar na Avenida Paulista Ou nas mediações da região da Avenida Paulista, né? E aí o que eu fiz? Eu tive que desligar o direcionamento Porque não adiantou de nada Mas dirigir na cidade de São Paulo é muito bom, viu? Muito bom mesmo Por que que eu digo isso? É uma cidade que tem um fluxo muito grande de vai e vem de pessoas Na cidade de São Paulo nós temos aqui as questões de pontos que funcionam 24 horas por dia Então tanto faz, se você ligar o aplicativo de manhã você tem viagem Se você ligar o aplicativo de tarde, você também tem viagens Se você ligar o aplicativo de noite, você tem viagens E também se você ligar o aplicativo de madrugada Também tem viagens Então a cidade de São Paulo é assim, é uma cidade que não para E isso contribui muito para que nós tenhamos viagens constantemente Mas é claro, vamos levar em consideração os momentos de pico, né? Nós temos aí os horários de rush É onde nós conseguimos um número maior de viagens Por exemplo, às 11 horas, 10 horas Geralmente dá aquela parada, né? Dá aquela parada E depois continua de novo lá por volta das... Meio dia tem uma rotatividade boa Uma rotatividade boa Depois começa de novo por volta das 4 horas Então é assim, cidade de São Paulo Aí começa as 4 Vai até aproximadamente umas 8, 9 horas Aí depois daquela secadinha Aí vai pingando mais devagar, né? Aí é o pessoal da noite Aí entra em cena o turno da noite É o pessoal que trabalha à noite Os motoristas também que rodam à noite Aí aproveita essa fase aí E final de semana é direto Eu lembro que... Que quando... Agora não estou trabalhando à noite não, tá? Depois da vez que eu fui assaltado aí Por mim eu trabalharia Mas a família, né? Fica preocupada A gente entende também Família, esposa, né? Mãe Então aí a gente evita, né? Para não deixar eles também preocupados, né? E aí agora eu estou trabalhando só durante o dia Mas quando eu estava à noite É... Chegava quinta, sexta E sábado Não para Eu não desligava o motor para nada E aí a gente pega aquela região ali da Paulista Da Rua Augusta É direto Pinheiros É direto Porque ali tem as casas noturnas, né? Mesmo agora na época da pandemia Depois que as coisas começaram a melhorar um pouquinho mais É... Voltou A ter chamada direto, né? E assim é Música 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 Trabalhar de Uber Aqui na cidade de São Paulo É muito bom, viu? É... E eu acho que em qualquer cidade grande Te dá a oportunidade de você conhecer a cidade inteira Você vai para todos os lados É norte, sul, leste, oeste É região periférica É... Regiões mais nobres São pontos turísticos São pontos turísticos que nós temos a oportunidade de conhecer E é muito bom dirigir É... Nas cidades grandes, né? Ser Uber Aqui na cidade de São Paulo É muito bom mesmo Música... Música... O yön porfio Música... Tendo em chins que tem tanto... Música... Seja uma rodovia... Assim como algumas rodovias cortam, passam por dentro da cidade. A Radial Leste não. A Radial Leste é um conjunto de várias avenidas que interligam a cidade de Leste e Oeste. Então é uma avenida, termina uma avenida, começa outra avenida, termina uma avenida, começa outra avenida. E assim formando o corredor Leste e Oeste. Então é muito importante essa avenida para a cidade de São Paulo. O problema é isso daqui que vocês estão vendo. É o trânsito. Aliás, é um dos grandes problemas de se trabalhar como motorista de aplicativo em uma das maiores metrópoles da América Latina. É isso aí, é o trânsito. Então, conforme eu citei, trabalhar como motorista de aplicativo nos dá uma oportunidade de conhecermos vários pontos turísticos da cidade. Por exemplo, eu estou aqui em Itaquera e é bem conhecido essa estrutura que vocês veem aí na frente, né? Eu vou tentar mostrar um pouquinho melhor. Muitos chamam essa estrutura de HP. Por que HP? Porque ela tem o formato de uma impressora da marca HP. E todos sabem do que eu estou falando, né? Eu decidi passar aqui por cima, para que vocês vejam. Essa estrutura aí, parei aqui no farol, vou mostrar aqui para vocês, ó. É o Arena Corinthians. O Arena Corinthians. Então, é bem do lado da estação do metrô. Para quem vem de fora, deseja conhecer aqui esse estádio, pode descer. É bem tranquilo mesmo, bem tranquilo, tá? É só descer essa faixa vermelha que você está vendo aí. É uma passarela, né? E... E a estação do metrô fica logo aqui ao lado, né? Estação do metrô. Metrô Itaquera. E aí, vindo para São Paulo, desejar conhecer, é só pegar o metrô, descer na estação Itaquera. E aí o pessoal aí, os amantes do futebol, em especial os corintianos, eles gostam de vir aqui, tirar fotos, mandar para os parentes, para os amigos. Então, isso aí é muito bom. Se eu não fosse motorista de aplicativo, talvez não passaria aqui constantemente. Tá certo? Então, vamos continuar. Tentar mostrar aqui um pouquinho mais desse Arena Corinthians. Outro dia até passei aqui, fiz a volta aqui, mostrei o estádio em vários ângulos, para que vocês conhecessem bem. E aí, vindo para que vocês conhecessem bem. Uma curiosidade interessante a respeito da cidade de São Paulo, é com relação ao seu tamanho. A cidade de São Paulo tem cerca de 1.500 quilômetros quadrados. Olha, então, é enorme. Habitantes. Em 2020, o último censo, registrou cerca de 12 milhões e meio de habitantes na cidade de São Paulo. Mas tá, se você decidir percorrer de uma ponta a outra, quantos quilômetros tem o diâmetro? Acho que é assim que se diz o diâmetro da cidade de São Paulo. Já parou para pensar? Ela tem 1.500 quilômetros de perímetro, né? Circunferência. Mas se eu decidir cortar ela? Olha, é muito relativo, viu? Mas vamos imaginar que você vai gastar cerca de 100 quilômetros para pegar de uma ponta até a outra ponta da cidade de São Paulo. Então é muito grande mesmo, 100 quilômetros. Algumas partes delas é menores, né? Nós temos aí, de repente, 70, 50 quilômetros e alguns trechos. Mas uma média para você atravessar a cidade de São Paulo são 100 quilômetros. Então se trata de uma cidade muito grande mesmo. Um dos cuidados que nós devemos ter ao dirigir em São Paulo, além da questão do trânsito, é com os motoqueiros. Então toda vez que o trânsito parar, formar um corredor, assim como esse que tem formado, nós temos aí um carro parado, muito cuidado, porque os motoqueiros, eles passam em uma velocidade muito alta entre os carros. E o que acontece? Se você não tomar cuidado, você termina fechando o motoqueiro, ocasionando assim um acidente grave. E é por isso que existem muitos acidentes envolvendo motoqueiros. Eles passam um corredor nos corredores e aí o motorista vai mudar de uma faixa para outra e não observa a aproximação destes motoqueiros. Ou calcula errado, achando que o motoqueiro vai ter tempo de parar. E aí é onde ocasiona os acidentes. Olha aí, tá vendo? Eu estou andando a 50 por hora. E isso por quê? Conforme vocês viram aí à direita, existem os radares fotográficos. 40 não, estávamos andando a 50 por hora, tá? Então é assim, é uma fábrica de fazer dinheiro. E os motoqueiros, ó, eles passam correndo. Tá vendo? Os carros andando tudo devagar, a 50 por hora. E aí nós vamos parar ali na frente e aí vocês vão ver os corredores. Por isso que é importante, né, você deixar, olha aqui à esquerda, um pouquinho mais aberta. Tá vendo? Porque é por ali que os motoqueiros vão passar. E se você não deixa aberta, eles podem arrancar os retrovisores do carro. Olha aí, ó, passando aí, ó, tá vendo? E é assim, e eles saem costurando. E a gente que tem que sair da frente deles. Muitos deles são mal criados. Até chutam o seu carro. E aí, ó, tá vendo? Eu ia parar aqui, mas aí eu vi um rapaz se preparando para estacionar, embora um pouco mais longe. Mas aí, eu... a gente tem que ser gentil, né? Pode querer tirar proveito em tudo, né? E assim estou chegando aqui, na região do Tatuapé, procurando aqui uma vaguinha para eu parar e assim iniciar minhas atividades. Não é? Eu gosto de começar por aqui, tá? Então, vamos lá. Eu posso parar em qualquer lugar, porque eu vou sair rápido. Pelo menos é o que a gente imagina, né? Aqui não está a tua pesca, hein? Porque tem chamadas. Não demora muito, não. E aí, pronto. Estaciona aqui, ó. Bom, cheguei aqui e agora eu vou ligar o aplicativo. Como eu falei, estou começando um pouquinho tarde. Já passam das 10h30 e vamos lá, né? E eu vou contando para vocês aí sobre como é dirigir aqui nesta cidade de São Paulo. Tá bom? Então, é isso daí. Vou fechar aqui para poder ligar o aplicativo. E assim chegamos ao final do dia, dirigindo na cidade de São Paulo. Sem dúvida, hoje foi corrido, viu? Foi muito corrido. Eu estou aqui na rodovia... Mantenha-se à esquerda para SP 330 Sul via Anhanguera. Então, vamos lá. Vamos manter à esquerda, né? Estou na rodovia Anhanguera, nas mediações de Piritoba. Em 1,4 quilômetros. Mantenha-se à esquerda para a pista expressa marginal Tietê. Ok, eu vou desligar aqui. Espera aí. Bom, agora sim. Aquela mulher estava atrapalhando a gente conversar aí. E hoje o dia foi corrido, como eu falei para vocês. Trabalhar com o motorista de aplicativo é importante, é legal, é interessante, porque você roda a cidade inteira. Agora são exatamente 5 horas e 35 minutos. E eu estou me direcionando para casa. Estou indo correndo porque... Eu tenho uma outra atividade agora à noite. E eu não posso chegar atrasado, né? E aí vamos enfrentar agora a marginal do rio Tietê. Uma importante via aqui também de São Paulo, né? Olha aí a marginal do Tietê. E aí vamos pegar um pouco de trânsito. Não é fácil não, viu? Não é fácil não. A cidade de São Paulo é uma cidade boa. Uma cidade gostosa. Tem a sua vida agitada, sim. É bem agitada. É uma vida corrida para quem mora aqui na cidade de São Paulo. Mas... Mas se trata de uma cidade boa. Uma cidade que é uma mãe. Está sempre de braços abertos e cheio de oportunidades. Então vamos lá, né? Passei aí esse vídeo mostrando como é dirigir. Agora vamos conhecer um pouquinho do trânsito. Estamos no horário de rush. Olha aí. Aqui é a Zona Oeste. Então vamos lá. Que nem eu falei, a gente vai para a Zona Norte. Zona Sul. Zona Leste. Zona Oeste. E ainda aparecem umas viagens para o interior. Lá na frente o trem. Não sei se dá para ver. Olha. E no trânsito é bom ter paciência. Esse é o mal de toda cidade grande. O trânsito. É, isso é daqui para frente. Eu acredito que vocês já têm ideia de como será a minha chegada. Demorar mais ou menos duas, duas horas e meia para eu chegar no meu ponto de partida. E a minha casa. Vindo para casa. Beleza, pessoal? É isso daí, hein? Uma coisa que eu gostaria muito de pedir para vocês é dar um like aí. Se inscreva no canal. Isso daí é muito importante para que o YouTube possa perceber que o vídeo está sendo bem aceito, que o canal está sendo bem assistido e aí ele começa a divulgar. Isso daí termina sendo de grande ajuda para popularizar o canal. Então vai lá, dá um like, se inscreva. Se quiser comentar também, pode comentar. Isso é muito importante também. As críticas são sempre bem-vindas. Pois através dela conseguimos chegar à nossa excelência. Tá certo? A todos vocês que me acompanharam nesse vídeo. Beijos, abraços e até o próximo vídeo.